A EMATER e a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura estão colocando em prática o projeto diagnóstico e monitoramento da recuperação de áreas degradadas mapeadas em áreas de preservação permanente de cursos da água nas bacias hidrográficas do rio Gravataí e do rio dos Sinos. E para mostrar um pouco desse trabalho, a repórter Karine Maciherer e o cinegrafista Paulo Carneiro foram até o município de Glorinha. Vem com a gente e acompanhe a reportagem. O produtor Moacir Raup, da localidade de Rincão, São João, em Glorinha, recebeu técnicos da EMATER e da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, SEMA, para reconhecimento da propriedade para diagnósticos e ações futuras. Esta propriedade integra o projeto de diagnóstico e monitoramento da recuperação de áreas degradadas em APPs nas bacias hidrográficas do rio Gravataí e do rio dos Sinos. Por esse projeto serão beneficiados produtores de 14 municípios das bacias hidrográficas do rio Gravataí e do rio dos Sinos. A previsão final é que sejam revitalizadas mais de 50 hectares nessas duas micro-bacias. Além da visitação na propriedade, os extensionistas participaram, neste dia, de uma capacitação em restauração ambiental que foi ministrada por técnicos da SEMA. O projeto atualmente em desenvolvimento se destina à recuperação de APPs de cursos d'água. Então, pela parte da manhã, nós estivemos reunidos com os extensionistas para um nivelamento técnico, abordar as diferentes técnicas de restauração da vegetação nativa, um alinhamento também à questão de, diante dos cenários que a gente se depara nas diferentes propriedades rurais, na vocação da propriedade rural, de que forma a gente pode intervir, compatibilizando a restauração ecológica, aumento de biodiversidade, com o uso dessa propriedade pelo agricultor. Então, também nesse ponto, o trabalho a ser desenvolvido junto, em parceria com a EMATER, é fundamental por essa proximidade com o produtor rural. Os extensionistas já têm esse contato a campo com o produtor, sabem das necessidades, o produtor já tem as porteiras abertas, como a gente diz, para o produtor. Então, isso a gente entende como um ponto-chave fundamental para esse processo, em termos de ter uma maior adesão, que é uma situação que a gente se depara em projetos de restauração com bastante dificuldade de adesão, porque ainda existe, embora isso já venha se modificando o conceito, ainda existe um pouco daquela ideia de que o proprietário vai perder espaço, vai perder renda, se ele restaurar, se ele perder parte da área da propriedade, para ter esse espaço que é dedicado à vegetação ciliar, mas que, enfim, a gente quer mudar e contribuir mais para essa mudança de paradigma, inclusive. E também nos deparamos hoje, inclusive, com o proprietário, com o seu Moacir, que nos cedeu o espaço para fazer essa abordagem mais técnica, junto aos extensionistas, de trazer aqui na prática, como a gente aplica os conceitos da manhã, que tipo de projeto a gente poderia prever para essa propriedade, que é uma propriedade que faz uso de gado, então, mantendo as características e as necessidades do proprietário. E onde ele já manifestou que tem interesse e é uma propriedade que está contemplada no projeto, então, fazer toda essa discussão com os técnicos da Emater e esse alinhamento de expectativas do produtor da Emater, da SEMA, e avançar em restauração, tendo essa adesão, consciência, para que a gente consiga perpetuar e manter as ações, porque se não existe essa adesão, essa conscientização, a gente perde a longo prazo, e aí acaba sendo um recurso mal investido. As atividades marcam o início das ações que serão executadas em 27 meses pelas duas instituições. Nós vamos fazer o diagnóstico das propriedades, do que vai ter que ser recomposto, fazer um ranqueamento de ações e depois um projeto de revitalização dessas áreas, de recomposição dessas áreas. E o monitoramento, depois dessas áreas, até o estabelecimento dessas áreas de mata ciliar, nas áreas de APP. O projeto se insere no Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas do Estado. É uma parceria que a Emater está fazendo com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, no sentido de participar do programa de revitalização de bacias hidrográficas. Então, para isso, nesse momento, a gente está trabalhando nessas duas bacias hidrográficas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, na bacia do Rio dos Sinos e na bacia do Rio Gravataí. E é fundamental, assim, porque eles são rios que vão abastecer uma grande área, uma grande parte da população do Rio Grande do Sul e que têm sérias questões ambientais relacionadas e que precisam ser tratadas. E que, nesse projeto, elas estão tendo a oportunidade de que os técnicos da Emater, junto com os especialistas, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, possam fazer um estudo, um diagnóstico e, depois, um monitoramento das ações de recuperação das margens dos cursos d'água, como está previsto no projeto. O produtor avalia o projeto e seus benefícios para toda a população. Ele vai ajudar, em determinado tempo, para conservar o arroz e para não deixar ele enfraquecer mais um pouco, com o tempo ele vai enfraquecendo. Com as árvores, eu acredito que vai continuar a melhorar até um pouco a mais. E não só para o gado, e para as pessoas também, que futuramente vai ter uma melhora na corrente d'água, até para melhorar para o centro de lorinha. É, para ordenar a passagem e o acesso do gado, o acesso do gado.